Temos uma pequena produção aqui É, minha irmã Levanta o braço Levanta o braço Aí, ó, a mãozinha dela Eu tô de pijama, eu vou desistificar Eu vim dormir na casa de poli e eu ainda tô de pijama Eu não... Acordei depois, tomo remédio, acabei de comer Então assim, ela tá arrumada, eu tô casando Porque eu já fiz vídeo, porque eu mostro três vezes pra vocês Ela não Que lindo Saúde linda É nesse cenário mesmo, porque a gente tá muito tempo sem gravar Tá certo, Poliana? Certo Quase toda a minha vida, eu tô sem sujeito E ninguém diz que eu não tenho peito E aí, diferentões, tudo suave? Hoje a gente vai gravar Eu nunca Porque o quê? É coisa que o YouTube faz contar sem criatividade Não tem o que falar, não tem o que fazer Vamos jogar um challenge mesmo Quem ganhar, o outro tem que fazer alguma coisa Eu já vou ganhar um livro, né? Eu vou ganhar um livro, porque vou colocar aqui o vídeo do que aconteceu ontem A palavra só chegou a de começar Pra poder ser estranhado Eu ia ganhar um livro E eu fiz Então eu vou ganhar um livro hoje Tá, vai Primeira pergunta Invejei um canal só porque ele é maior que o meu Não Também não Eu sou muito tranquila em relação a isso Eu nunca mordo ter pouco inscrito, não E depois a gente tá começando agora É, pois é Então eu nem tenho que ficar desesperada por causa disso Eu acho, tipo, besteira O povo que fica assim É, deletei um comentário de rete Já Já No YouTube não Do YouTube No Instagram Já Já Aquela de conversa do falecido Coisa de falecido A gente já paga assim, ó Coisa de falecido Vai tu Deletei um post em uma rede social por ter poucas curtidas Então Eu tenho hora pra postar foto Eu sei que o pico de gente é entre 6 e 7 Todas as noites Então eu só posto foto nessas horas pra não precisar apagar Porque eu não... Pior que eu faço isso também Eu quero postar uma foto no Instagram Aí eu tô, tipo, esperando dar uma hora Pra eu poder postar 6 e meia, realmente posto 6 e meia, certinho Do domingo Que o povo trouxe nada pra fazer 6 e meia do domingo Levei o refri do evento pra casa Não Também não Eu não Peguei duas vezes a fila só pra ganhar um... Mais um press kit Aham Eu faço isso sempre Mandei uma mensagem para o ex e me arrependi Então Eu Paldi Nossa senhora Meu Deus do céu, eu faço isso até hoje Não Não vai não O que eu não deixo É verdade Coitada Se ela tentar, ela morre Mentir a idade pra entrar numa festa Ó, falando a idade Ó, ó Todo mundo já fez isso Calma É o seguinte Olha, olha pra mim Aqui Papo Papinho Alguém diz que eu tenho 16 anos Ninguém diz que eu tenho 16 anos Eu ainda fico arrumada Me maqueio Bota aquela roupa Bota aquela roupa sexual Bota aquela roupa sexual Caí na pista Pista de estrada nunca Quer dizer, sim também Já caí em todo lugar Eu caí em tudo Na pista Conta essa história Maria É porque assim Eu era pequena Mentira, não Eu acho que eu tinha 12 anos Eu ia atravessar a rua E hoje eu tô contando a história Eu ia atravessar a rua Aí eu fiquei tipo Num voo Opa, Lua Não, Lua Deixa aqui, por favor Não, Lua Não, deixa aqui Aí eu fiquei tipo Nossa, vou atravessar ou não? Lá vem o carro Aí eu, ah, eu vou Só que assim Tava chovendo A pista tava úmida No coiso tinha lodo na calçada Eu escorreguei Caí de cara na pista Não, eu nunca caí na pista Dancei no pole dance Sempre Eu não posso ver Sabe aqueles canos Lá no colégio tem Quando eu dei tipo Um escano assim Pra sustentar uma passarelinha Que tem Nossa, eu vi ferrando Aquele negócio Sério Eu também Foi errado Eu fiz isso o tempo inteiro No Canadá Juro o tempo inteiro Porque tipo Os banheiros Eles Em alguns produtos Eram invertidos Então alguns aqui Era masculino Aqui era feminino Alguns aqui Era feminino Aqui era masculino Aí eu nunca sabia Qual era o carro E eu esqueci de olhar Aí eu vi a memória Quando eu vi Saiu um macho Eu, eita E voltava assim Bem tipo Tudo bom? Não, nunca entrei No banheiro masculino Nunca? Nunca entrei No banheiro masculino Nossa, uma história É muito estranha É muito estranha Eu vou entrar no banheiro Do núcleo Tu vai ver Eu já entrei No do núcleo Eu entendi Porque Guilherme Guilherme Azevedo Roube o meu celular E entrou no banheiro Só que tava sem ninguém Eu, ou coitado Achou que eu não ia entrar Uma pena Meu celular, queridinho Entrei em uma festa E ser convidado Não tenho coragem Também não Eu acho que tipo Se a pessoa não convidou Brincadeira Brincadeira Não culpo o Nanico É ele que faz Eu também não culpo o Luana Não Nunca Mandei o WhatsApp errado Com conteúdo impróprio Tipo nude Ô Mariana Tu já vai no MyHard Conteúdo impróprio Pode ser Tá vendo? É, não sei Não Não, eu não mando no WhatsApp Obrigada A gente tava conversando Tava conversando com o Victor Aí eu tava na minha jornalinha Na minha cama Na brisana Aí ele tava fazendo o quê? Aí eu botei brisando E botei uma foto assim Só que eu mandei pra Gabriel Não pra Victor Dica é nada Eu tenho umas teorias Muito loucas Sobre esses dois Então Eu vou achar sentido Todas as minhas teorias Fazem sentido Não, miga Miga Entrou na sua cabeça Porque você é um parasita Soltei um puro em público Alguém que é profissa nisso, né? Já fez muito isso Né? Tô me erra escondida Pra não dividir com ninguém Muito Salateala, banho Tu tem que ser um ninja Juro por Deus Tu abre o pacote Quietinho Da pessoa não faz assim Que é isso aí Essa menina sente o cheiro do biscoito Sinto mesmo Como é que a pessoa sente o cheiro de biscoito? Sinto ainda Fala de quem é Biscoito Moranga ainda Ali, ó Futeca colando Nunca colei Também não Fiz xixi na calça Fiz Fiz Tem um trecho De um vídeo Bota aqui, replay So much Like In the point that I can't pee myself And you know this She did Oh Nesse vídeo Zashia falou Ah, ela fez Pronto Eu tinha mijado na calça Eu mijei na calça Eu ri tanto que eu me mijei Namorei de amiga Nunca Nunca também não Fiz algo só para ter outra pessoa com ciúmes Às vezes eu conto coisas para a Mariana Para deixar ela com ciúme É? Meu Deus, que puta E funciona Quando eu falo Ai, eu vou ali com o Gabriel Ai, eu vou sair ali com o Lígia Ela fica puta Puta Olhei o armário Olhei o armário do banheiro dos outros Eu não Segurei vela Fiquei com alguém por interesse Não Fingi que não vi uma pessoa conhecida Já Eu não lembro se eu fiz Eu já Não, já fiz Quando tá com aquela raivinha Um rancinho básico Aí você olha e fala Não vi Ah, menina Eu tô fazendo isso Não me dou, né? Enviei e-mail falando mal da pessoa Para a própria Não E-mail E-mail? Exatamente Não, nem mensagem, nada Enviei uma mensagem quente Para o número errado Não Não Aí eu tomo cuidado, né, galera? Não vou mandar Gostoso Pra um menino que você, né? Imagina Aí você tem contatos da igreja E chega lá E você Eu nunca fiz uma loucura de amor para alguém É, já Porra Tá, eu já fiz também Sério? Isso, isso não Mas já fiz de loucura Eu não me levava a toalha para o banho Eu nunca lembro de levar a toalha para o banho Sempre gritando Mãe, pega a toalha Sonho sempre Oi, tia Eu fico Mãe, pega a calcinha Mas toalha É, tia Foi isso, gente Espero que tenham gostado Um beijo Beijão Deixa o like Compartilha Olha o próximo Olha, gente Que desgraça Bota nossas redes sociais, né? Vamos Eu coloco na descrição todo dia Toda vez Mas agora é aqui Vai ficar aqui embaixo Tá, tá aparecendo aqui o Instagram de todo mundo É, vão lá, comentem Linda e Maravilhosa Vim pelo YouTube Eu acho que todos os Instagrams são abertos, né? O meu não, mas eu vou abrir o meu É, abra O meu é Beatriz Também Então vão lá O canal também tem Instagram Três mocinhas diferentes Então vão lá também Se vocês quiserem É, não fazendo muito retorno no Instagram de lá Porque a gente realmente Tava meio parada com o vídeo E perdão por isso A gente não tava conseguindo gravar E hoje, assim Deu que deu pra gravar A gente não ia nem gravar hoje Eu queria ver do nada, assim E deu pra gravar Mas a gente vai ter um comprometimento melhor É, como as aulas voltaram agora Eu tenho certeza que eles vão começar a gravar vídeo de novo Pra fazer vídeo no domingo A gente vai tentar voltar a gravar vídeo Agora eu não sei se vai dar sempre pra juntar as três Como hoje não deu É Tá bom Um beijo Bota o... Bom, aí Boa Alguém para aí Para eu